Uhuuu, diridiri, vem que bate o cheque, é pau, mais um vídeo no canal, isso, galera é o seguinte mano, você ta dando, olha só, to com o capacete aqui ó, vocês estavam saudando desse capacete? Mano do céu, velho Vocês não vão acreditar, mano A mini moto ficou pronta O Dente acabou de me mandar uns vídeos Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá fora, mano, olha isso Aqui, galera Tem outro Aqui, ó Para, cachorro Fica quieto, seu porra Nossa, que bunda Cachorro do Daniel, só porque o Afonso Tá lá tomando água Ô, Afonso O cachorro tá puto contigo Tá tomando água aí fora Na torneira, rapaz Seu porra Seu vagabundo Fala aí, Afonso Ah, galera, o Afonso tá bem louco, né Nossa, para quieto, cachorro Seu porra Cachorro do vizinho bem louco Galera, eu quero mostrar aqui pra vocês agora o outro vídeo Olha só esse Agora que eu tô nervoso, galera, ó Pronto Tá aí, ó Tem moto, pronta Próximo Tá Verado Abra da frente, zerado É o punil aí, ó Ano novo, ó Zerado Tem um latinho também Deu E assim, né Já traz dinheiro Traz dinheiro Aqui, ó Deu 583 reais 583 reais Puta merda, galera Deu 583 conto Cara, eu não tenho dinheiro, velho Mas eu vou lá pegar essa moto Deixa ele aí Esse mês eu pago, mano Nossa, já tô devendo mais de milão lá Galera, não esquece que eu tô vendendo a motorizada, tá ligado Quem quiser comprar Vou aqui mostrar rapidão Galera, quem quiser comprar a minha motorizada Dois mil, galera Dois mil No Pix, tá ligado Só chamar Ai, meu Deus do céu Aqui, ó, galera Dois mil no Pix Chama Banco novo Garopeira nova Motor novo Tanque novo Guidon De falco Roda top Tato pneu furado Estragou a embreagem Mas eu vou mandar arrumar Ai, meu Deus Galera, compra essa motorizada Pelo amor de Deus Dois mil pra mim comprar o Fusca Tô de chega de enrolação Vamos lá buscar essa merda Dessa mini moto Tá pronta, galera Vou lá buscar a mini moto Tchau Vamos de ônibus mesmo Hoje, né, galera Tem que fazer Levar o capacete Que eu já quero sair de mini moto Acelerando Tô nem aí Já quero sair Enrolando o cabo Morrando Tô ansioso, galera Demais Pra tá andando de mini moto Vou falar Foi o maior tempo Que eu fiquei sem mini moto Tá ligado Acho que faz umas três semanas Nem me lembro Qual foi o último rolê Tá doido Pegar o ônibus Vai ser cincão pra ir Tô com cinco caras no bolso Mano, tô quebrado Vai ser de passar fome na trilha Mal tô nem aí Queria meter um churrasco Na trilha pra vocês Mas, mano Vamos pegar a mini moto Vamos deixar ele Tá ligado O negócio é nós Buscar a mini moto Depois nós vamos fazer Vamos sair pra trilha hoje já, mano Tô bem louco Vamos dar Agora é só esperar o ônibus aqui Já cheguei na parada Aqui na frente Mano Quando eu tiver o fusquão Vai ser insano, mano Que daí eu faço um suporte Pra botar a mini moto atrás Tá ligado Ali em cima do motor ali Acho que vai dar boa, mano Tô pesquisando aí o fucão E preciso vender aquela motorizada, né, galera Então me ajuda aí Tô vendendo barato, mano Dois contos aí Pega a motorizada aí E arde no verão, né, mano E daí eu compro fucão É nada do seu animalzinho Vamos dale, galera Deixa arder Vamos meter marcha Cheguei aqui, ó Tá, porra, mano Agora é só nós esperar o ônibus Tem o que fazer Opa Bom dia, bom dia Bom dia Certo? Belezura? Valeu Último banco, né, galera É normal É nada Mas fora, rapaz O que ele tá fazendo aí do ônibus Deixa eu botar minha mochila por baixo Galera, vamos meter marcha agora, né E vamos lá para Ananguá Vamos lá para Ananguá Buscando esse mini moto Sobrou um véi, ó Mano, tô agoniado Ai Vontadeira de mini moto Cheguemos, galera Cheguemos Cheguei, véi Mano, tô ansioso Pra ver a mini moto Como é que tá, mano Puta que pariu Será que tá aqui, né Meu Deus do céu Que prazo louco Vou botar o senhor aqui Um pouquinho Um pouquinho Não tem Imagina Ah Olha só O que? Tá, isso vai tentar 78, isso A senhora vai querer pagar 78, né Ô, mas até dia 10 eu paro tudo Beleza? Tá, mas bota tudo numa nota só Acho que vai dar 150 Mas Tava autorizado Não sei quanto é que deu Acho que deu não Foi mais isso, mais ou menos Um quadro, só um quadro Não sei quanto de bala Não, um quadro Nem fala nada pro bala, velho Tá louco? O quadro valeu falar com ele Tá? Fechou então, Juliano? Eu vou testar a mini moto agora Vou meter uma trilha zona Ô, valeu aí Sobre rodas não tem Ah, melhor que tem, né Ô, e o motor ficou zero, velho Ele fez tudo Tô pronto pra derreter Tô pronto pra derreter, velho Cê tá doido Tá zerado então, né Dá uma empinada aí pra ver Dá uma nave se ela funciona É, não funciona Ih, velho Não vai estragar minha mini moto Não, maluco, tá Ficou novo, Bada Fez o motor todo E botou o pistão maior, né Agora não tem mini moto pra apagar Pra ver como é que ficou, né É Não, mas, ô Bada Eu vou anotar aí, mano Tá todo mundo bebendo aí Deixa anotado aí Danada, fô Ó, desviu Boa, agora sim, hein Vou meter na baixa Ih, uuuh Ô, calma, viado Não vai estragar a minha minha Ô, não é pra dar pó no começo, velho E aí, ô Begei, como é que tá? Sauna boa? Quer perder um pega? Ô, o que que tá acontecendo aí, mano? Meu, bagulho tá xericando, velho Tá Ó, mas vai tá boa, velho É porque é zé Ô, top demais, mano Consegui até o adesivinho pra meter, ó Top Ficou zé Galera, a minha moto ficou nova, mano Vou meter uma trilhazona aí, deixa aí, né Quem gostou do vídeo já sabe, deixa o like e aí, escreve o canal Ô, Dante, vou meter a trilhazona agora, mano Botar o adesivo novinho aqui, ó Vou dar, meu Deus Vou sair lá na sobre-roda E aí? Ô, tudo certo, seu porra? Belezura? Ô, ficou pronta hoje, né É pra ti, que louco Ô, vamos meter uma trilha Galera, pra meter uma trilha aí, deixa o like, se inscreve no canal Vou tirar o adesivo aqui, vou botar o novo Cara, ficou zé, né Tô doido pra acelerar Uhul, é lá, valeu, tchau